Oh, 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 oh Ontem saímos de novo e vou sem borrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado curtindo de boa Quando eu pedi a Deus eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, seja de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Gisele Magalhães Nós somos dois tristes Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, seja de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, seja de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Tá bom pra você, criatura divina Começa agora mais um Taí para todos aqui na Tela da Band Acorda comigo, criatura Sextou com força, com sertanejo Que a gente gosta desse fervo Tá bom pra você? Olha só, hoje é dia de música Por isso nós estamos recebendo aqui a cantora Gisele Magalhães É isso mesmo Mas não é só isso não, sabe por quê? Logo mais nós teremos também o nosso fervo cultural Então fique ligadinho aí e vamos agora iniciar o nosso bate-papo Aqui na Tela da Band Você se tocou com força, né? Você pensou que você ia amanhecer o dia Sem fazer o fervo acontecer Para a criatura divina Eu estou aqui pra isso O alto astral já está no ar Criatura divina Bom dia Bom dia Ela acordou animada, né? Ela acordou animada, né? Ela tá aí pra levar um ser, tá? Ela já logo cedo, né? Você vem acompanhando o Bruce Willis, é verdade? Ele faz sua segurança? É verdade, é minha segurança Olha que legal, o Bruce Willis Inclusive ele vai numa festa no Rio de Janeiro Agora esse final de semana É, Gia? Sim Vai na festa, né? É, Fabinho? Vai ter uma festa lá no Rio de Janeiro? Ele tá falando que não vai Não vai Mas ele vai, vai E você, como é que você tá, querido? Tudo bem? Tá ótimo Você tá usando lence no cabelo Ou esse cabelo é seu mesmo? Ah, pensei que era do Carlin Minigit Aí é igualzinho do Carlin Olha que legal do Carlin Minigit Cresce rápido o cabelo Muito legal Um exemplo de crescimento de cabelo É o do Carlin Minigit Criatura Quando que você É verdade que você ficou um pouquinho fora De repente a música foi lá e te resgatou de novo E você veio com força total É verdade Fala esse pedacinho aí Como é que foi isso? É verdade, tá aí Eu parei Eu comecei a cantar aos 6 anos de idade Já cantava em festas, aniversários Parei aos 19 anos Dei uma pausa na minha vida Aí fui fazer faculdade Me casei com o Bruce Willis Me casei Tive dois filhos Fiquei 20 anos parada Que isso? 20 anos Dei uma pausa bem extensa, né? E agora há dois anos eu voltei Voltei com tudo Voltei com vontade Tô me dedicando E é isso que eu quero Eu me sinto bem Eu tô muito feliz de estar aqui, tá? Que era meu sonho Um sonho realizado Obrigado Eu te via na televisão, no Instagram Um dia eu vou estar nesse programa Olha que delícia Graças a Deus eu tô aqui Um sonho realizado Já tava predestinado Já A gente gosta disso, né? O... O... Diz que você joga o desejo pro astral E ele vai contornando lá em cima Até fazer tudo acontecer É verdade Pode acreditar Pode até demorar um pouquinho Mas na hora acontece Você vê 20 anos É, olha, tá vendo? Tá vendo? Olha só E aí? Filhos já crescidos Já acabou a formação E agora, assim Fica mais leve pra poder seguir a carreira? Muito mais tranquilo Porque as pessoas têm um certo preconceito De começar uma nova carreira Numa certa idade, né? Hoje eu tenho 41 anos Meus filhos já estão grandes Assim, já independentes Já estão te acompanhando no show Batendo palmas Já, já Você já faz o pix pra eles Baterem palmas Na hora do show? Já, já ensaiam comigo Já tá ensaiam O menor, inclusive Ele tem o dom mesmo Você já percebe É mesmo? É Faz uma dupla logo, rapidinho Sim, ele já pega rápido a música O compasso Tal mãe, tal filho Faz logo uma dupla Traz aqui Traz aqui na tela da Band Sim E como você falou Fica mais leve, né? Porque já estão independente Os filhos, né? Você Eu já fiz a faculdade Tô tranquila Não era o que eu queria O que eu queria é estar aqui Eu me sinto bem Quando eu tô no palco Quando eu encaro a plateia Pra mim É isso É uma realização Delícia Uma realização de um sonho E aí você seguiu Você falou não É o Você pode se dizer Que você é uma cantora Que passa por alguns Alguns segmentos Ou o sertanejo Te abraça mais O sertanejo me abraça Mas eu vou te falar uma coisa Em casa de sertanejo Se ouve pagode E em casa de pagodeiro Se ouve sertanejo Então eu tenho um pé no pagode também Canto Gosto de cantar o Sione Então eu gosto do pagode Mas o meu forte é sertanejo O meu pai é cearense Minha mãe é gaúcha Sim Então eu fui criada Ouvindo radinho de música Radinho de pilha Todos os dias De manhã Eu fui criada ao som De João Mineiro e Marciano Milionários é rico Olha Então eu tenho essa Não tem jeito É o sertanejo Delícia 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 Desses seus ídolos E tem algum Trechinho de alguma Dessas músicas Que você se inspirava Lá no passado Ou não Sim Várias É? Várias Dá pra eu ir pro intervalo Com música? Dá? Então faz um trechinho Que eu vou pro intervalo E você não saia daí Porque é dois palitos Eu estou de volta Aqui na tela da Band Cestou meu amor Fazer o que? Música? Quando digo que deixei de te amar É porque te amo Quando digo que não quero mais você É porque te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar as nossas vidas Foi intervalo rapidinho Já estou de volta Nessa bela sexta-feira Aqui na tela da Band E com um recadinho pra você Que adoro uma bela economia Nós vamos falar da IESO Que é a maior empresa de mobilidade elétrica Da nossa região É isso mesmo Ela que está aqui na minha tela Quer entender melhor? Façamos o seguinte Produção Rodo o VT Para tudo Chega de trânsito pesado Chega de estresse Chega de burocracia Eu vou te apresentar A solução perfeita para o seu dia a dia As escutas elétricas da IESO Além de super econômica São livres de habilitação E emplacamento Chega mais rápido E com estilo No trabalho Na escola Ou até mesmo na academia E vamos de promoção Essa é a IESO Ela está de 15.900 Por apenas 11.999 Com autonomia de até 50 km Esse é o nosso triciclo de 600 watts De 15.900 Por apenas 10.999 Com autonomia de até 50 km Esse é o modelo FENSE Ela está de 17.000 Por apenas 11.999 Com até 50 km de autonomia Vai pra vida Vai dinheiro E você já sabe Se não foi IESO Esquece Tá bom pra você? Lembrando 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 Que a IESO Tem loja na cidade de Barra Mansa Embaixo do prédio novo da CIAP No centro da cidade Agora Na cidade de Volta Redonda É ali na vila Rapidinho Você vai encontrar a loja Tem a terceira loja também Que fica no Pachomix Na cidade de Resende E no final de junho As obras já estão ficando Todas executadas E terá a quarta loja A inauguração da IESO Na cidade de Angra dos Reis É lógico Que eu não vou perder esse fervo E vou estar lá Pra fazer o fervo acontecer Tá bom? Ó, delícia, né? Sexta-feira tem dinheiro de recadinho Tem recadinho aí na tela da Band? Tem, ó Do Rio do Lourenço Da cidade de Campo dos Goitacazes Até que enfim É sexta-feira Tem música boa Espero que possamos ter um final de semana Um fim de semana excelente Beijo no corpo Que a alma agradece Hashtag tá aí uma hora Concordo, concordo Que o tempo é muito pouco Tem mais aí? Fazendo favor Tem o Roberto Navarro Também de Campo dos Goitacazes É com muito carinho Que eu participo Todos os dias Forte abraço Vamos dar um selo De Taicard pra ele Vamos dar um selo De controle De qualidade Pra esse rapaz Tá bom? Beijo, beijo, beijo Tem mais aí? Pode colocar Criatura? Não, não Então volta pra cá Volta pra cá Pra gente fazer Um bate-papo aqui E aí de repente De repente O sertanejo te abraçou Você já falou Veio um pedacinho Na hora que nós fomos Pro intervalo de raiz Eu quero saber Se vai ter composição sua Se vai ter um videoclip Porque nós já estamos No meio do ano Mas ainda dá tempo De surgir alguma coisa Como é que tá Se tem alguma coisa Jogando no ar Me dá um spoilerzinho Rapidinho aqui Já tá no forno Tá no forninho já A gente tá preparando Um videoclip É, mas não vai esquecer No forno Pra torrar também não, viu? Faz favor Tira logo do forno Até dezembro tem coisa bacana É, e vai ter participação De arranjo, maestria Desse tipo de gente Que tá aqui atrás aqui Lucas E meu querido Fabinho Não, o Fabinho não conta O Fabinho não conta Porque eu Porque o Fabinho é o homem do cabo Ele pega com força no cabo É o homem que mexe com força Vários cabos É, vários cabos Um cabo só pra ele É porque ele pega vários cabos E o Jean vai fazer os arranjos Arranjos, sim Ele é maestro de algumas celebridades Você sabe, né? Sim, sim Eu não vou falar mais nunca Já cansei de falar Já cansei do mundo Já sabe já E aí, olha só Já tem local Já tem alguém já compondo alguma coisa Ou você também Como uma mulher inteligente Vai querer colocar algum trecho Eu mesmo já tô compondo alguma coisa Sim, sim Que delícia Eu tô aprendendo a tocar violão Olha Tem um ano e meio que eu mesmo tô aprendendo a tocar Não, se você tiver alguma dificuldade Você fala Porque eu toco maravilhosamente bem também, tá? Sério? É, meu amor Eu tenho uns dotes também De pegar o violão E não tacar na cabeça da pessoa Que me irrita O Rogério mesmo É uma pessoa propensa Sim, sim A receber o violão na cabeça Porque enquanto a gente tá falando aqui Ele tá falando alto Naquele negócio ali Aquele negócio que tá no ouvido Ele fala alto Ele me atrapalha Entendeu? Junto com uma cúpula que tem lá dentro Mas depois teremos reunião de pauta Olha a careta Sim, sim Tá carretado, hein? Olha só Dá pra fazer O que que você falou aí, Marília? O que que é? Foto? Ah, tem foto? Ah, então chega um pouquinho Então joga Então joga na tela cheia aí Deixa eu ver aí Dá pra jogar na tela cheia aí pro público? Olha lá Onde que foi? Vão comentando Onde você foi no show? Esse foi o seu retorno No retorno? O meu grande aos retornos Ah, foi um trecho Isso Olha aí onde aconteceu Aniversário da cidade, Pinheiral Pinheiral? Ah, beijo Um beijo, 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 beijo Pra cidade de Pinheiral Minha audiência tá aumentando lá Ano de 2022 Um abraço pra Marilene Que tem uma loja de produtos afros Sim, Marilene Marilene, não é? Marilene Severiano Marilene Severiano Marilene Severiano E ela tem rádio lá também Ela faz um fervo na rádio Tá fazendo uns modelitos lindos Que eu vou levar pra Itaguaí Tá, meu amor Ela é perigosa São tecidos Ancará Tá bom pra você, meu amor? Beijo, 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 Pinheiral Tem mais aí? Coloca mais foto pra gente comentar Joga na tela cheia Ih, esse foi também Aqui já é 2023 Isso foi Você se lembra onde foi também? Sim Esse aqui é no palco principal Na praça em Pinheiral Ah, em Pinheiral também Nós abrimos o show do Marcos e Beluti Olha E aí, segura essa foto Eu vou fazer um comentário Volta essa foto fazendo favor Pode voltar a foto E aí, por que que você trocou de tecladista? Olha lá, não é o mesmo Porque nesse caso Nesse caso Eu não tava na formação da banda Eu só coloquei a voz Ah, teve um boicote Sim, quem tá com a gente é Thiago Mas aqui, ó Tudo em casa, tá? Sim Irmão Irmão dele Eu conheço Mas que houve o boicote Houve o boicote Adorei Tem outra foto aí Fazendo favor Joga aí fazendo favor, criatura Joga na tela cheia Eu gosto Pra mim fazer o comentário Olha aí ali Onde que foi esse bafão? Isso é em Copacabana Olha a razão É, em Copacabana No projeto, tô no Rio Ah, sim Foi na tarde de pagode Foi, foi Sensacional Então, aí você desfila no pagode também? Também Que é mesmo? Também, gosto também Então, retira a foto Retira a foto fazendo favor Retira aí, então Já é que ela fala que desfila Eu vou ali tomar uma aguinha Faz um pedacinho de um pagode Então, se vira aí Com esse pessoal da música Eu não quero nem saber Faz aí um pedacinho Faz aí Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Eu corro esse risco se for com você Já era, já era o amor Eu, a gente adora A gente adora, a gente adora pegar Quem mandou falar que sabe fazer E a gente faz o teste Desse jeito Mas foi, foi Lógico, lógico que foi, meu amor Lógico que foi E aí, isso foi uma ocasião especial Que você teve que fazer somente Um repertório de pagode ou não Porque tô no Rio Sertanejo no reino é muito, né? Porque o público que tava lá É pagodeiro Gosta mesmo do swing Então a gente rolou assim Duas horas só de pagode Delícia, delícia O que que é, Marília? Intervalo novamente? Sem música? É sem música dessa vez? Porque na volta Não sabe o que nós teremos? O fervo cultural Com dicas de final de semana Pra você cair no fervo É só mais dois palitos E eu tô de volta na tela da Band Fui! A primeira vez Dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça Já está tão vazia A primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Feliz! Fica ali, fica ali, fica ali, fica ali Nós voltamos com música Aqui na tela da Band Que a gente gosta por demais Não é verdade? E tem mais recadinho, olha Tem mais recadinho aí, ó A Lúcia Helena Da cidade de Campos dos Goitacás Nossa! Campos dos Goitacás Está reinando hoje Na sexta-feira Aqui na tela da Band Bom dia, meu querido Estou ligadinha Manda um beijo Para os meus clientes Luciana e Reizinho Que também te acompanham Beijos, beijos, beijos Depois fala para a gente Qual é o ramo de negócios dele Para a gente mandar beijo aqui Para a empresa também Se é cliente É porque tem empresa, tá bom? Beijo Obrigado, Delícia Tem mais aí? Fazendo um favor A Tereza Nogueira Da cidade de Itaperuna Bom dia, tá aí Estou de férias E amo assistir Seu programa Todos os dias Você é sempre Alto astral E passa coisas Informativas E educativas Beijos no coração Beijo para você também Obrigado Itaperuna Obrigado Tereza Tem mais aí? Fazendo um favor Por favor, criatura Não? Mas tem mais Sabe o que é que tem agora? Presta bem atenção Meu amor Roda a vinheta Tem fervo cultural Roda aí Fala comigo, criatura de vida Olha só, o final de semana Está recheado Na cidade de Barra Mansa Começou ontem E segue até o dia 30 de junho Mais uma edição do tradicional torneio leiteiro Lá em Antônio Rocha Olha, além da competição leiteira O evento contará também com barracas típicas e shows Hoje tem show, sabe com quem? Com Opsamba É, Ayrton Reis e Jefferson Torres Vocês vão tocar algum dia lá no torneio leiteiro? Alguma coisa? Não foram contratados não? Ha, ha, ha Está a diga de vocês Ai, que pena, né? Foi boicote? Ah, tem a festa Aquela que o Bruce Willis vai Ah, e depois a gente fala mais Então tá bom Mas olha, segue mais Tem mais fervo aqui, ó Tem mais fervo, ó Agora, já na cidade de Volta Redonda Começa hoje o 27º Encontro Nacional De motociclista e triciclistas O fervo vai acontecer na Ilha São João Até domingo, dia 30 de junho Com direito a muito rock e blues Ah, a parte do blues é um luxo Eu acho chique A entrada são 2 kg de alimento Então, alimentos não perecíveis, é claro, né? Não esquece de levar os alimentos não, tá bom, meu bem? Beijo, beijo Tem mais fervo aí acontecendo, fazendo favor? E, obviamente, olha Começa hoje mais uma edição da Expo Itaguaí O fervo será realizado no Parque de Exposição da cidade E contará com dois super palcos Arena Gamer, Rodeio, Artistas Locais e Nacionais É, hoje tem show sabe com quem? Com o Grupo Revelação e com o Denis DJ Amanhã, Suel e Felipe Rett Ai, Felipe Rett, que delícia, eu vou estar lá E no domingo tem Tiago Soares e Periclão, meu amor A entrada é gratuita E semana que vem O fervo Itaguaí continua De dia 4 até 7 de julho Imperdível E tá aí para todos Estará fazendo a cobertura Pra fazer o fervo acontecer depois Aqui na tela da Band Tá bom pra você? Felipe Rett Estou chegando, querido, tá bom? Vamos seguir com o nosso bate-papo Vem pra cá, delícia Parece que julho você vai ter uma folguinha, né? Sim, sim Isso também faz férias que? Em julho, né? Em escola, sim Aí você vai aproveitar pra bater perna Isso, a gente vai fazer Ah, é, a cara não queima, é assim mesmo Não, é desse jeito Não vai trabalhar É que tem que ter um tempinho de maridão, para as crianças É, mas ele tá indo muito nas festas do Rio de Janeiro Toma cuidado, viu? Porque o Bruce Willis é uma pessoa famosa Muito requisitada Por muitos artistas Você tá rindo, né, Fabílio? Você gosta do mal feito, né? Vou falar dos seus podres também, viu? Cuidado comigo, entendeu, querida? Aí, agosto, você volta fazendo o fervo acontecer? Isso, agosto eu retorno com o projeto Tô no Rio De novo no Tô no Rio? Não, eu vou lá conferir isso de perto Eu vou lá É o inverno Tô no Rio É o inverno Tô no Rio Entra ali com o sertanejo Tem alguma resistência? Ou o pessoal logo já entra no clima? Não, a galera se entrega É porque tem o pessoal que é romântico, né? É, a galera se entrega Você chama Marília Mendonça, não tem como Não tem Não tem como Não tem como Não tem como Preparou uma música maravilhosa para o final aí, para a gente? Eu ainda tô com tempo, Marília Porque você adora falar que o meu tempo acabou Ainda tô com tempo? Ah, legal Marília, você vai lá em Itaguaí também? Fazer o fervo acontecer? Responde aí no ponto Vai? Isso se a caneta deixar Porque, ó Eu vou colocar bem aqui na parte pretinha Tá vendo essa caneta aqui, gente? É o novo acessório de Itaí Paratoso Olha Se alguém me irritar, a caneta vai Ai, delícia, delícia, delícia Olha só Mulher, além de... Você não faz muitos barzinhos Não Não, eu já notei isso E aí fica mais difícil imprimir a sua marca Porque já que o sertanejo também tem uma certa cúpula masculina Como é que fica isso? É muito difícil, tá? Muito complicado Onde você chega, eles já torcem logo, né? Uma chata, uma mulher chata cantando sertanejo Mas aí quando a gente começa A galera se entrega, se envolve E aí acontece Flui naturalmente Você se vê hoje, mesmo depois de 20 anos Se vê fora disso ou não? Agora o biliscou de vez Eu senti que agora tá mais forte Tá mais forte? Tá mais forte, é Até porque também o sertanejo põe um espaço muito grande no mercado, né? Antigamente você ouvia sertanejo Você era considerado brega, né? Antigamente, lá atrás Então era muita dor de corno, né? Sim, sim A pessoa se entregava Hoje não Já tomava muito porre Hoje em dia, com essa galera que veio aí a partir de 2009, 2010 Já começou a abrir o mercado pra gente Abriu o caminho E agora, filho Foguete não tem ré Eu olhei ele pra trás ali Porque, sabe por quê? A gente fala uma coisa Quando a pessoa não tá com o celular Aí o que é que ela faz? Agora ela arruma um relógio Ela arruma um relógio Aí toda hora que você olha ali Ele tá olhando ali no braço Ele fica conversando com o pessoal no relógio Eu conto, eu conto Eu sou ruim, eu sou ruim, eu conto Delícia, prazer Prazer E te receber Tia, sempre bom Sempre bom estar com você Tá bom? Leice Ah, não é leice não Ó, pra fazer, fazendo Imitando o Danilo Gentile aqui na minha tela Olha só Olha só, Delícia Pra você que me deu essa bela audiência Nessa sexta-feira Fique com Deus Partiu Itaguaí E segunda-feira eu tô de volta Aqui na tela da Band Música, Delícia Música Foi, foi Homenagem Marília Mendonça Ó, 8h30 Segunda-feira Contra a vida passada Vamos falar em Santanejo Sem cantar Você me pergunta Por que tô assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre é alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beija em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Eu não vou mais te esconder